Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês a nossa linha de mini racks desmontáveis, isso daí. Nós temos quatro modelos de racks hidrocebos para vocês utilizarem nos seus projetos. Então, quer saber mais? Segue o vídeo aí. Bom, primeiro o que são mini racks? Os mini racks, como o nome já disse, mini remete a algo pequeno. Então são racks que servem para você colocar em ambientes onde você tem pouco espaço. Não dá para colocar um equipamento no chão, você pode prendê-lo na parede através dos furos de fixação aqui atrás. Então, bem facinho de fazer. Todos os quatro modelos que eu vou apresentar aqui para vocês têm exatamente o mesmo processo de montagem. Eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando como se monta passo a passo esses equipamentos aqui. Então é muito fácil, todos eles são iguais. O primeiro aqui é o MRD357, um rack de 3Us e 57 cm de profundidade. MRD mini rack desmontável, 3Us, 57 cm de profundidade útil. MRD557, 5Us e 57 cm de profundidade. Quando eu falo de UUs, são cinco posições aqui para equipamentos de até 1U. 1U equivale a uma unidade de rack, aproximadamente 5 cm. Então, 3Us, 5Us, 8Us. Nesse daqui tem a possibilidade de você colocar até 8 equipamentos aqui. E o MRD1257, então 857 e 1257 com 12Us. Como eu falei, todos eles têm o mesmo processo de montagem e as mesmas características. A única coisa que muda é a quantidade de UUs ali, a quantidade de dispositivos que você consegue colocar de um U dentro do rack. Uma coisa interessante aqui é que as portas, ele é todo desmontado, né? E as portas você consegue fazer ela abrir para um lado ou para outro. Basta você trocar o pino aqui durante o processo de montagem, eu mostro para vocês. Basta inverter o lado do pino que ela pode abrir para lá ou para cá. Todos eles vêm com o miolo e com a chave já. Isso é bacana para você proteger os seus equipamentos, né? Evitar que as pessoas mexam ali sem autorização. Uma outra coisa legal é que eles têm bastante entrada de ventilação. Aqui na frente, ó, tem uns furos para a entrada de ar. Na lateral, na tampa lateral aqui, que é removível também, tem essas entradas aqui de ar, para a circulação de ar. Vocês viram que a lateral, ela é removível e eu removo facilmente ela para ter acesso aos equipamentos aqui. Muito bacana isso. Como eu falei, todos eles têm as mesmas características. E aqui em cima, ele tem entradas para você colocar ventiladores. Isso aí, tem duas entradas, duas posições aqui que você consegue colocar ventiladores padrão aí. Tem até a furação padrão aqui, é só destacar para você colocar os ventiladores. E os cabos, eles podem entrar por cima ou por baixo. Ele tem furação aqui atrás em cima ou embaixo. Então, se você vai colocar ele no teto ou no alto e a única saída para os cabos é por baixo, você destaca ali por baixo. Vai colocar ele numa parte baixa e a única entrada e saída dos cabos é por cima, você destaca aqui a parte de cima. Então, é muito fácil de você fazer e ele é bem flexível nesse sentido, né? Aqui atrás, os furos para fixação na parede e a tampa traseira, que também é removível. Se você precisar da manutenção ou durante a montagem dos equipamentos aqui, você solta a tampa traseira, faz toda a configuração, faz toda a montagem, tampa e fixa ele lá no lugar. Então, são soluções bem bacanas que vieram para complementar o nosso portfólio. Como eu falei, se você quer ver o vídeo de montagem passo a passo, dá uma olhada aqui que você vai ver que é muito simples de fazer e todos eles têm exatamente o mesmo processo, ok? Se você quiser saber um pouco mais sobre produtos Intelbras, continue seguindo a gente no YouTube, Intelbras BR, no Instagram, sou parceiro Intelbras e Facebook também sou parceiro Intelbras, que a gente tem bastante solução para você, ok? Valeu e até a próxima!